Olá, eu sou o Gutebeck, sonho do site imprensa.net.com e rádio e imprensa digital. Estamos aqui com o Cal da Inclusão na 5ª Conferência de Pessoas com Deficiência. Um evento que há 8 anos não é realizado. Cal, qual a importância desse evento, né, após tantos anos aí em falta? Olá meus amigos e minhas amigas, pra mim é motivo de alegria estar participando da 5ª Conferência Territorial da Costa do Descobrimento. Hoje o Porto Seguro sai na frente com esse seminário. Aqui nós temos mais de 20% de pessoas com algum tipo de deficiência aqui em Porto Seguro. E esse seminário vai servir pra que a gente venha fazer políticas públicas pra melhorar a qualidade de vida das pessoas com deficiência. Aqui nós vamos ouvir palestrantes, daqui vai sair vários projetos e com esse seminário a gente vai garantir o direito da pessoa com deficiência. Cal, nós sabemos que a sua parte tem aí revolucionado a questão do atendimento da deficiência, né. Então, é, esse evento, né, depois de 8 anos, também marca uma forte parceria da gestão municipal com o governo do estado. Deixando de lado a politicagem, deixando de lado a questão partidarista, mas visando atender aí a população, nesse caso aqui, especificamente, a população com deficiência. Então, uma pergunta importante que você abordou agora. Nós não podemos misturar a politicagem com o direito da pessoa com deficiência. Porque aquelas pessoas que estão em casa, que necessitam de um apoio do governo, e essa gestão de Jânio Natal se preocupou com a pessoa com deficiência. Nós somos a primeira cidade do interior da Bahia a ter um departamento específico pra cuidar de projetos pra essas pessoas. Hoje, estou presidente do conselho municipal da pessoa com deficiência aqui em Porto. Fui eleito há dois meses atrás. Sou coordenador também do departamento da pessoa com deficiência. E o gestor, ele tem compromisso, sem politicagem, de fazer projetos que venham beneficiar todos os deficientes físicos de Porto Seguro e até da região, das cidades vizinhas. Então, dentro dessa gestão, nós vamos fazer um trabalho de excelência pra dar qualidade de vida a todos os deficientes de Porto Seguro. Em todas as áreas, em todas as secretarias. Calma, a gente sabe da importância das pessoas também buscar esse atendimento, né? Tem muita gente que esconde alguém da família por conta, talvez, de vergonha ou pra não assumir que tem uma pessoa com um certo tipo de deficiência. Isso é complicante no atendimento, no dia a dia? Isso é um pouco complicado, a questão do preconceito. Às vezes, a família, ela tenta proteger a pessoa com deficiência pra não estar expondo ela, né? Mas como nós temos hoje uma superintendência, quem está à frente é um cadeirante que já vem de luta há muitos anos. Então, como eu sempre convoco, você mesmo, Guterberg, sempre está nos entrevistando, sempre eu convoco as pessoas com algum tipo de deficiência a nos procurarem ali na Secretaria de Saúde, no nosso departamento, pra que a gente venha ver soluções pra solucionar o problema de cada pessoa com deficiência. porque cada deficiente precisa de algo diferente. Uns é cadeira de rodas, outros é tratamento, outros é prótese. Então, são vários tipos de necessidade. Mas o nosso departamento está de posição e com essa conferência aqui, veio pra somar e trazer bagagem e mais experiência pra que a gente venha implantar esses projetos dentro do governo. Cal, para finalizar, quais os benefícios já conquistados e o que é que está aí para sair de bom para as pessoas que têm deficiência? Então, hoje aqui o nosso secretário de saúde, Paulinho, ele anunciou várias compras de cadeira de rodas pra distribuir para as nossas pessoas com deficiência de porto seguro. Nós temos outros projetos aí que eu não posso falar agora, né, Guterberg, mas vai ser um projeto gigante pra melhorar a vida das pessoas com deficiência. Mas eu quero falar pra vocês que pode contar com a nossa superintendência, pode contar comigo, experiente, cadeirante desde criança e vem muitas novidades pra porto seguro. Então, essa conferência é importante pra que a gente venha dar qualidade de vida a todas as pessoas com deficiência.